Mente da sua localização tem um helicóptero hostil! . . . O que é isso? Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Este é o nosso objetivo atual. O objetivo do Alpha foi neutralizado. O que é isso? 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 Vai peire! Tudo bem? Aqui, tem o munição! Atenção, o objetivo Delta está neutralizado. Atenção, o objetivo Delta está sob nosso controle. 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 Não, 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 não. A luz a homens seguros! 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 Acabamos de perder o controle do objetivo. O que é o soldado? Atei inimigo abistado. 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 Atei inimigo abistado.